Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje no nosso canal. Estamos em Três Anjos e com uma novidade, um drone! Como é que é esse drone, Murilo? O nome dele? É o DJI Mavic Pro. Ah, Mavic Pro. Então nós vamos ver, vamos fazer análise. E qual que é o objetivo do drone hoje aqui, João Henrique? Tá fazendo churrasca aqui? Ah, vai procurar a sereia. Ah, será que vai achar? Com o drone é mais fácil, porque com o Jetski a gente não achou direito, né? O dos picos é longe, sai de perto. Será que ele vai decolar? Eu quero baixar com o drone. Não é difícil. Esse drone é bem difícil, ele vai longe. Ele é um drone bem sofisticado. Ô, Murilo, não vai perder esse drone, senão nossa alegria... Vamos ver na telinha aqui, pessoal? E ele transmite a imagem aqui, ó. Muito boa a resolução. Você achou umas pessoas... Olha lá, deu... Tá ruim o trem aí. É. Ô, Murilo, não estraga esse drone não, rapaz. Isso custa caro. Murilo, manja tudo. O Tutu quer pão de alho, pessoal? Mais um vídeo para o canal. Já se inscreva. Já dê a sua curtida, o seu like. Olha lá o boi, ó. Até até o boi e o drone já está bem longe. Não estou vendo, não. Ele está filmando o pessoal ali na beira, lá. Olha o pãozinho, ó. Olha o pãozinho, ó. A Luísa está comendo bolacha. Pessoal, ligamos o retântico de home. Ó, ele volta sozinho. Será que vai dar certo ou vai dar ruim? O que você acha? Ah, vai dar bom demais. Se não, acaba com o nosso final de semana. E se bater nos passarens, tem chance ou não? A do passarens é menor. Também não estou vendo, não. Ele foi longe. Está nada, cadê? Aqui, ó. Já viu o nosso condomínio aqui, pessoal. Olha lá, ó. Ó, ó, ó. Agora ele desce em linha reta, né? Vai descer na cabeça da Luana. Será ou não? Desliga o retântico. Olha o gado. Meu amigo assustando o gado. Faz não, Murilo. Ele gosta de viver aventura, esse menino. Nossa, vai bater na árvore. Vai ser a barba trocagada, aí. Murilo, tem árvore ali, velho. Você está doido. Eu nunca vi um piloto de drone tão maluco assim. Então, olha lá o que ele está fazendo. É isso aí, pessoal. O papai Tiago aqui está com muito medo de dar ruim. Mas o cara aqui é experiente. Vai tirar a foto. Aí vamos postar, hein? Vou mostrar no vídeo também. A Luana edita o vídeo. Fica bem legal, né, papai? Eu quero um drone. Ah, o papai tem que trabalhar muito. Papai. Olha lá, chegou, chegou. Fica quietinho, tuto. Meus amigos. O drone invadiu aqui a nossa casa. Vai cortar essa grama agora. Se ele pousar ali. Vai pousar. Pousa no cimento. Vamos ver se consegue. Pousar no cimento, hein, pessoal. Olha lá as menininhas. Rapaz, você é fera, viu? Parabéns, viu, Murilo? Você está de parabéns. Oi, não grita. Eu quero... Eu quero... Agora vai ser o meu drone. Seu drone está lá no catalão. Tutu vai pilotar agora, hein, pessoal. O drone. Na vida. Não, né. Aqui não pode mexer. Aqui ainda. Você vai... Meu Deus do céu. Voou, ó. Tutu está sabendo tudo. Pessoal, nós perdemos o drone. E o Tutu está aqui com o Titio e Murilo. Tentando trazer de volta, hein. Porque o vento está forte. Olha lá. Está um pouquinho forte. Está meio nublado, chuvou. Você acha que vai dar ruim, João Henrique? Eu acho que ele acaba chegando aqui. Pessoal, não estão chegando ele. E já se inscrevam no canal para outros vídeos de aventura, sim, hein. É um drone muito bom. Mas com esse vento, com essas nuvens, é difícil. Clica na emergência aí, ô Murilo. Nós vamos fazer aqui, ó. Ele marca um mapa lá, amiguinhos. Nós vamos fazer um voo 360. Ó, esse mapa mostra onde está jogando. É, isso mesmo. Está sabendo tudo. Você acha que você consegue voltar? Ele tem gasolina suficiente? Tem, fala. Ele é energia solar? Ele é energia solar, gasolina ou diesel? Eu é energia solar. Nenhum desses, né, João Henrique? Olha só, pessoal. Eu não estou vendo o drone. Vamos ver se a gente acha ele. Vamos ver na telinha aqui, pessoal? Eita! Eita! Está dando um alarme que tem muito vento, né, Murilo? Isso, justamente. Muita interferência de sinal. Aqui na cidade, três anos de Goiás, tem esse lago. E ele é prova d'água se ele cair aí? Não, ele não tem resistividade à água. Nossa Senhora! Então, se cair na água, já era. Se cair, molhou. É um prejuízo enorme, pessoal. Por que a gente não faz por um bom vídeo e pela audiência de vocês, né? A Luísa está ali. A Luísa está com medo também, hein, pessoal? Eu acho que vai dar bom, hein? Mas eu não tenho certeza, não, pessoal. Tutu! Cuida direitinho aí de controlar esse drone, hein? De controlar legal, hein? Vai, chegou! Chegou, pessoal! Ouviu o barulho dele. Nossa! Se cair no telhado, dá ruim também, viu? Não pode, não. A piscina está ali. A piscina está ali. Ó, ele está filmando o telhado. Não pode cair no telhado. Não pode cair no telhado. É surpresa, é surpresa, pessoal. Não pode ver. Está filmando, Murilo? Está filmando. Está filmando o cartãozinho. Ó, já dá para ver a piscina. Aí, ó. Tutu, ó. Vamos ver. Olha lá, já dá para ver, ouviu o barulho. Eu acho que esse drone não vai cair, não, hein, pessoal? Ele vai descer, aterrizar. Bem legal, hein? Vamos acompanhar, hein? Ó, ó. Vamos ver se o drone vai descer. Dá tchau, Lulu. Dá tchau. Ele é bem grande. Não é um drone pequeno, não. Nossa Senhora! Acho que o vento levou ele, hein? Drones espiões e drones espiões. Drones espião? Nossa! Vai cair na piscina, pessoal. Cuidado, hein? Murilo, você é doido, Murilo. Vai aterrissar. Landinho, landinho e aterrissar, hein, pessoal? Aê! Nossa, estou aliviado, hein, pessoal? Deu certo. Está aqui, hein? Tutu vai pegar o Doni. Fala! Eu consegui! Ele é pesado, Tutu? Leva lá no titi. Cuidado, viu? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal e dê o joinha. Ó, ó, estou levando o drone na cara. Está levando o drone com a mão. Até mais! E aí, ó, ó...